Nossa casa precisa ficar limpinha, mas lavar o chão com água tratada, nem pensar. Aqui na Câmara a limpeza é feita com pano úmido ou esfregão, sem desperdiçar água. Nós temos uma meta para economizar 20% da água que consumimos. E para isso, contamos com todos, funcionários e visitantes. E você, o que está fazendo para economizar? Consumo consciente de água. Fazendo nossa parte, não há desperdício. Câmara Municipal de São Paulo